Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA San Andreas, continuando rumo ao 100% Essa vez eu tô aqui na pedreira, ela fica nessa localização aqui no mapa Então eu vou tá fazendo as missões da pedreira Essas missões são liberadas depois da missão situação explosiva E no total são 7 missões, eu vou tá iniciando a primeira Eu vou tá mostrando todas as missões aqui na íntegra A primeira missão eu tenho que usar essa escavadeira Pra desobstruir o caminho Basicamente tirar essas pedras É só dar uma encostadinha, pronto Agora tem que entrar no próximo O tempo que dá ali é bem razoável, bem de boa É só não capotar a escavadeira que dá pra fazer tranquilo Então basicamente é isso, eu vou tá mostrando a primeira missão Ao fim dessa missão eu vou tá iniciando e mostrando a outra missão Assim possivelmente até completar a sétima missão E assim completando as missões da pedreira Isso aí é então essa música Tchau, tchau. 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 Primeira missão da pedreira concluída. Foi uma missão bem simples, bem básica. Vamos voltar lá na entrada para pegar mais uma. Vamos então para a segunda missão da pedreira. Vamos lá, segunda missão eu vou ter que usar essa mesma escavadeira. Só que dessa vez a gente vai empurrar umas bombas. As bombas são os marcadores de verde. Ela está aqui perto mesmo, do lado de fora. Eu tenho que empurrar a bomba, que é a marca verde ali, até o quadradinho amarelo que está no radar, que é aquela marca vermelha. Vou ver, é só virar aqui. Empurrar. Não precisa nem levantar essa parte da frente. Pronto, agora eu saio de perto que ela vai explodir. Pronto, tem que empurrar e sair de perto logo, porque senão vai explodir você junto. Vamos partir para a segunda localização. Então basicamente é isso, vão aparecer locais para mover a bomba. Então é só fazer isso e sair de perto, que vai completar essa missão sem muitas dificuldades. Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá. Segunda missão da pedreira também concluída, essa também foi bem tranquila. Vamos voltar lá para pegar mais uma. Vamos iniciar então a terceira missão da pedreira. Nessa missão aqui a gente vai ter que perseguir os bombistas com esse caminhão aqui. Eles também vão estar usando um caminhão. Eu tenho um pouco menos de oito minutos. Eles estão aqui perto. Então eu vou ter que destruir eles. Vou usar a minha SMG para tirar. Estão um pouco longe. O caminhão é um pouco lento, mas eles estão de caminhão também. Acredito que eu não vou ter nenhum tipo de dificuldade nessa missão. Vou tentar fechar ele ali na frente. Vou tentar cortar a caminhão aqui se eu iniciar dessa pedra. Vai estar perto. Vou tentar fechar ele aqui, ó. O carrinho atrapalhou ele ali, ó. Vou fechar ele aqui, ó. Aí começa a atirar. Já era, já era. Ixi, se brudiu. Já era. Foi mais fácil do que eu imaginava. Olha, mais uma missão da... Olha, já subiu a polícia. Mais uma missão da pedreira cumprida. Vamos lá voltar para pegar outra. Vamos então para a quarta missão da pedreira. Nessa missão temos então que pegar os corpos dos bombistas. Eles estão numa caçamba. Eu tenho que buscar, né? Tendo um caminhão. Vou usar minha moto para ir lá atrás deles. As missões da pedreira então são... É bem básicas, mas são bem divertidas de fazer. Tem variedade de missões aí. Outros são sete, né? Estamos na quarta. Está quase acabando. Beleza, cheguei aqui. Aqui está o caminhão basculante. Vamos pegar o caminhão basculante. Tem pouco mais de... Três minutos e meio. Só levar os corpos... Até a entrada principal da pedreira. Tem bastante tempo. Acredito que não seja só isso. O que tem que fazer. Deve ter mais coisa a fazer. Olha os carinhas amarrados aí na... Na caçamba. Não cai, ó. Não tem perigo de cair, não. É só não capotar o caminhão e ferrar com tudo. Beleza. Trazer na entrada da pedreira. Deve ser parte da missão. Deve ter mais coisa para fazer. Beleza. Desço até a base da pedreira. E queime os corpos do fogo. Ah, agora sim. Tem que andar um pouco mais. Mas é uma missão bem básica também. É só pegar o caminhão. O tempo que está ali. Dá para fazer tranquilamente. Deixa eu ver. É só não tombar o caminhão, claro, né? Deixa eu dar uma rézinha aqui para não... Cair. Missãozinha bem básica. Para virar a caçamba ele é só usar o R. No caso aqui no PC. Deixa eu ver. Passa aqui. Passa assim. Agora é só... Olha lá. O fogo ali, ó. É só virar o caminhão. Usar o R para... Se eu jogar fora, acho que dá errado. Vamos ver. Acho que não tem como dar errado, não. Só dar uma rézinha aqui, ó. Muito cuidado para não meter o caminhão no fogo. É só virar a caçamba. Vou sair daqui de... Olha lá. Aí já era. Fácil, fácil. Quarta missão. Vamos lá pegar mais uma missão então da pedreira. Vamos fazer a quinta missão da pedreira. Quinta missão, mais uma vez, com o caminhão basculante. Dessa vez ele está carregado de explosivos. E temos que levar até a pista de pouso do deserto. Tem um tempo ali. A pista de pouso ficou um pouco longe daqui. Mas é só... É não tentar. Não cai, ó. Eu achei que caía. Mas é uma missão bem básica também. Vou cortar caminho por aqui. Com muito cuidado para não capotar o caminhão. Então é isso aí. Missãozinha bem básica. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, dessa vez vamos usar a escavadeira para tirar os barris do trilho do trem. O caminhão acabou derrubando ou deixando lá de propósito. A gente vai ter que retirar esses barris, vamos ver onde está o trilho do trem. Não está muito longe não, mas é bom não perder tempo, né? Antes que o trem chegue. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá estão os barris, eles estão em cima do trilho. Tem um certo espaçamento entre eles, tem um pouco menos de 2 minutos para tirar tudo. É um pouco chato andar aqui em cima do trilho. Mas vou fazer desse jeito aqui, ó. Será que se eu for reto empurrando eles vão cair? Eu acho que dá certo. Vamos ver, eu vou empurrar isso aqui. Vou empurrar de 2 de uma vez, eu acho que vai. Tiro, ó. Um saiu. Deixa eu tirar de novo esse aqui. Acho que já deu. Vamos para o próximo. Tem bastante barril. Vou correr aqui, senão não era tempo não. Ó, tem vários. Estão um pouco mais certas distâncias um do outro, ó. Já era. Tirar aqui, porque se ficar algum e o trem passar, era a missão falida, eu acho, né? Não vou tirar certinha. Certo era o I. De uma vez empurrando, mas acho que não dá certo. Não tem que fazer do jeito que eu estou fazendo aqui mesmo. Deixa eu ver, tem mais 3. 50 e poucos segundos. Acho que vai dar tempo de boa. Só tem mais 2. Beleza. Tirei, agora vamos para o último. Último barril. Deixa eu passar, caminhão. Agora sim, o último barril. Pronto, agora o trem pode passar. Lá vem o trem. Nossa, passou por cima de tudo. Mas está aí. Mais uma missão concluída. Vamos para a próxima. Vamos fazer a sétima e última missão aqui da pedreira. Dessa vez vamos usar a escavadeira para fazer mais uma missão. Temos pouco menos de 8 minutos. A escavadeira está lá embaixo. Eu vou aproveitar e pular aqui. Tentar ser o mais rápido possível. que por ser a última missão, acredito que não seja tão fácil assim. Deve ter o que lá. Eu tenho que empurrar o corpo e a moto até a área de coleta. Depois eu vou ter que usar o guindaste para colocar eles em algum outro lugar. Primeiro eu vou empurrar aqui a moto. Só pegar aqui e empurrar. Não vou, acho que não vou ter nenhuma dificuldade. Vou empurrar até naquela marca vermelha. Beleza. A moto está aqui. Agora pegue o corpo. Vamos agora empurrar o corpo. Essa deve ser a primeira parte da missão. Por enquanto é bem de boa. Vamos empurrar aqui o corpo. Muito cuidado. Só empurrar aqui até na marca vermelha. Pronto. Agora sim. Agora vem a parte mais difícil. Vou entrar no guindaste. Vou entrar no guindaste. Vou ter que pegar a moto. Depois pegar o corpo. Agora sim. Agora que vem a parte difícil. Vou ter que usar o guindaste para pegar a moto. Espera aí. Enroscou o caminhão. Vou entrar no guindaste. Vou entrar no guindaste. Vamos usar esse... É parecido com a missão de importação lá. Vamos usar aqui. É um esquema de guindaste. E agora para ver a moto. Bem pequenininha. E a distância que está. Olha lá. A moto também é bem pequenininha. Um pouco... Um pouco confuso aqui. Mas vamos bem devagar que vai dar certo. Olha lá. Primeiro vamos pegar. Vamos ver. Se eu pegar a moto. A moto é um pouquinho mais fácil de ver. A gente consiga baixar aí. Ele gruda sozinho. Mas tem que fazer isso com muita... Tem que chegar bem pertinho mesmo. Tem que colocar em cima. Olha lá. Pegou. Beleza. Agora se eu pegar a moto. Colocar na caçamba. O caminhão. Chegar mais próximo aqui. Tem que ir soltando. Tem que ir subindo e descendo para ver. Ficar no nível certo. Chacoalhando um pouco. Deixa ela parar. Um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cima. Agora eu vou descer. Vamos ver se vai dar certo. Um pouco mais para lá. Agora sim. Para soltar. Soltou. Vamos pegar o corpo. O tempo passa rápido. Um pouco menos de 5 minutos. Olha. A moto foi até de boa. A gente não perdeu tanto tempo. Agora o corpo é um pouco menor. É até um pouco difícil de ver. Está lá. Vamos lá. Puxar um pouco mais para cima. Grudou. Grudou de primeira. O jogo deu uma ajudada. É só levantar. Fazer a mesma coisa que a gente fez com a moto. Olha o tamanhozinho que ficou. Por essa distância. Agora é só puxar um pouco mais para cima. Acertar. Agora sim. É só soltar. Agora é só entrar no caminhão. E levar o corpo e a moto. Deixa eu tirar isso aqui daqui de cima. Para não ter o perigo de enroscar. Agora sim, temor. Um bom tempo até. Vamos ver onde eu tenho que levar isso. A gente com cuidado para a entrada da pedreira. Acredito que seja a última parte da missão. Essa missão assim até foi um pouco... Não foi tão difícil assim. Foi... Então eu tenho que usar um pouco de prática ali. Não acabou a missão ainda. Tem que descartar o corpo e a moto na água. Ah, está aqui perto da água. Eu tenho que atravessar a rodovia aqui se ninguém me acertar. Fazer rapidão. Deixa eu virar de ré aqui. Com muito cuidado para não jogar o caminhão na água também. Vou fazer isso bem devagarinho. Olha, não dei. Se o caminhão cair, falha a missão. Aí tem que fazer tudo de novo. Pegar os negócios que ainda acham. Mas eu vou com muito cuidado aqui. Fazer isso para que não falhe a missão. Olha lá, bem devagarinho. Acho que aqui está bom. Já posso levantar com a samba. Já vai cair na água. É o suficiente. Pronto, deu certo. E está bom. Vamos ver se vai dar a missão passada. Missão cumprida. Missões da pedreira concluídas. Ganhei 10 mil. Agora a propriedade vai gerar uma renda. E eu também ganhei uma porcentagem. A propriedade vai gerar uma renda. Uma certa receita. Não deixe de coletar o dinheiro regularmente. Então vamos ver. Missões da pedreira concluídas em 17 minutos e 16 segundos. Você vai competir com os seus próprios recordes. Ah, beleza. Se quiser mudar recorde, mas o que foi feito conta para o 100%. Tem uma certa porcentagem. O caminhão masculante e a escavadeira vão estar ali. Quando eu quiser usar eles. Vamos dar uma olhada então aqui nas estatísticas. Para ver o progresso feito até agora no game. Mais para baixo aqui. A porcentagem do game. 68,45%. É isso aí. Então essas foram as missões da pedreira. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. E até a próxima. Falou. Um grande abraço. 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 Obrigado.